Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Root of Pathy aqui no canal, galera. E hoje, olha só, temos muitas coisinhas aqui para coletar. E hoje, olha só, o conhecimento aqui da cenoura aumentou para 3, ótimo. O que significa que ela deve valer ainda mais. Ó, essa aqui ficou com a qualidade boa, vale mais que as outras, perfeito. E hoje é um dia, galera, que eu quero dar uma organizada aqui nas coisas, né? Eu tenho que dar uma organizada ali na casa, arrumar os baús e tudo mais. Então vamos fazer isso, né, no dia de hoje. Temos aqui também feijõezinhos para colher. E, claro, vou ter que regar tudo isso daqui, tá? Então eu vou regar. Ó, aqui também tem orégano. Nasceu florzinha lá? Ah, nasceu outro orégano. Sempre nasceu uma flor branca ou um orégano, né? E tomatinhos aqui para coletar também, mas vou estar aguando isso daqui primeiro. E aí a gente conversa sobre o que a gente vai precisar fazer aqui nas nossas coisas. Tranquilo, tudo regadinho, bonitinho. Ah, e uma coisa que eu quero fazer no dia de hoje é começar a dar uma limpada aqui nessas outras coisas também que ficam enchendo o nosso saquinho, galera. Ainda tem coisas aqui dentro, aqui ó, que não dá para enxergar direito por conta da grama, mas estão aqui nos atrapalhando, certo? Então vamos remover aqui. Eu acho que aqui no meio tem algum daqueles outros matinhos. Ó, que às vezes eu não consigo passar. Então a gente tem que remover. Ô, Ibex, você está me atrapalhando. Deixa eu aproveitar aqui e fazer carinho em todo mundo, então. Tocar a nossa flautinha. Toca aí para a galera. Beleza, pessoal, vou ficar felizinho. Eu acho que tem um matinho aqui que... Cadê o matinho? Tem um mato aqui, galera. Ou era o Ibex que estava me atrapalhando? Não lembro. Acho que eu tinha um lugar aqui que eu estava travando. Aí talvez fosse o Ibex. Ok, deixa eu pegar aqui e colocar... Só peguei uma graminha. Eu vou colocar aqui, mas acho que eles estão comendo direitinho, galera. Não tem problema, não. Tudo certinho. Então aqui eu já tinha colocado as pedrinhas no outro vídeo, então ótimo. É, dessa parte aqui tranquilo. Aqui que eu tenho que dar uma... Agora apareceu para dançar. Como é que esse negócio de dançar às vezes aparece e não aparece? Ah, eu tenho que apertar aí para aparecer o rolezinho da dancinha. Eu sempre esqueço. Ai, ai. Dá uma limpadinha aqui, ó. Acho que vai ser bom começar a poder... Até para poder passar aqui, tá ligado? Porque às vezes não consigo passar porque está cheio de coisa. Tirar esses matos aqui também. Então vamos dar uma semi-organizada aqui. E depois ir... Claro, ali na nossa casa também organizar. Mas primeiramente, deixa eu ler aqui as coisas novas. Então a gente recebeu um aviso aqui, ó. O clã está prosperando. O clã adicionou tochas a todas as construções para que seja mais fácil encontrar o caminho de casa à noite. Ponto de interesse. Beleza, é só tochas mesmo? Por que ele gerou pontos de interesse no mapa? Ah, eu acho que esse ponto de interesse é só para me avisar onde foi que eles colocaram. Provavelmente nem vai aparecer isso aqui depois no mapa. Deixa eu fazer um teste agora. Enfim, então. Colocou a tocha em cada casa, mas na minha, né? Na minha não... A minha é eu mesmo que vou ter que colocar a tocha. Ok. E aqui temos... Ó, a Ter. É... Frutas moles são fáceis de obter suco, mas Ter acha que é uma maneira de espremer coisas mais duras também. Ô, louco! Será que vou conseguir liberar os suquinhos? Beleza, e nós temos que falar com o Gerald também, que eu quero ver se eu faço essa quest com ele depois, certo? Ó, no mapa... Agora não aparece o negócio das tochas, ó lá. Ó, tem esses pontos de interesse aqui, ó. Acesso à floresta, caixa de contribuições, tá, tá, tá. Mas enfim, vamos terminar de dar a limpada aqui e aí ali falar com o Gerald e com a Ter. Bom, na verdade, antes de ali, né, falar com o pessoal, eu tenho que tentar dar uma organizada nas minhas coisas. Deixa eu pegar esse baú que ficou sobrando aqui. Eu quero saber se eu posso colocar algum baú dentro da casa. Apesar que eu acho que era interessante colocar tudo fora da casa mesmo. Mas só por curiosidade, eu quero ver se eu consigo colocar algum baú por dentro da casa. Deixa eu ver. Nove. Consigo, consigo colocar o baú dentro da casa. Acho que alguns itens de valor e coisa e tal, a gente pode colocar aqui dentro da casa, né, itens que a gente quer guardar, sei lá, pra presente, enfim. Se tiver algum item das coisas que a gente cozinha também, por enquanto pode ficar aqui na parte de dentro, como eu tenho minha cozinha ali. E a gente vai fazer mais um baú pra conseguir começar a trazer as coisas pra cá. Então eu cria um, aí conforme eu esvaziar os outros lá, eu trago os outros. Tem que ver onde que eu vou colocar as coisas aqui também, na verdade, na minha... Tem que trazer o secador, o defumador. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Vou fazer mais uns desses chãozinhos de pedra. Tá, não, não é tantos assim. Eu só tenho cinquenta pedras. Nossa, ele usa dois. Ele usa dois por caminho? Caraca, velho. Olha só. É bastante, né, que ele usa. Tá, faz aí vinte e quatro. E eu vou pegar uns que eu tenho guardado. Aqui eu tenho sete caminhos guardados. Dá uma bagunça esses baús, né, cara? Precisa urgentemente arrumar. E por enquanto, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu não sei, assim, se vai ter mais customizações depois, né? Mas eu pensei em fazer a volta na casa aqui. Tá, com esses caminhos de pedra. Porque aí a gente deixa bem claro que é a nossa casa, né? Aqui nesse local. E fica espacinho pra passar certinho. E eu colocar meu secador, defumador, tipo... Não colocar atrapalhando, né? O meu caminho. Eu sempre vou ter esse caminho dando a volta. E depois... Olha, faltou um... Um caminhozinho de pedrinha. Pra nós completar aqui. Que tem ar. E depois... É... Eu posso colocar aqui, ó... Nesse cantinho, alguma florzinha. Alguma coisa pra decorar. Ótimo. É... Beleza. Fiz toda a volta aqui. Digam o que vocês acham, galera. Ou se eu faço coladinho na casa, né? Eu poderia fazer, tipo... As pedrinhas coladinhas na casa também. Mas eu achei interessante assim. Que é que eu posso colocar alguma decoraçãozinha. Alguma coisa, né? Que eu quiser. Então agora a gente vai... Pegar esses itens. Pra levar pra lá. Eu acho que eu nem vou colocar todos os secadores. E na verdade, por enquanto, eu coloco dois, né? Eu nunca uso todos, assim. Ó, então eu posso colocar aqui, ó. Colocar aqui, aqui, por exemplo. Eu queria muito tirar esses matinhos aqui. Mas eu acho que o matinho não tem como tirar. E o defumador aqui, ó. Ótimo. Acho que eu não consigo trazer mais aqui. Não sei se eu... Eu não sei se eu tirar essa árvore. Ai, tô sem energia. Comi. Se eu tirar, ó. Tirei o toquinho ali também. Aí eu queria botar isso aqui um pro lado, assim. Ai, consigo. Porque aí eu... Fica simétrico aqui certinho, né? O negócio. Depois se eu tiver que botar o suco aqui também, eu consigo. Eu não coloquei pro lado da frente. Porque o lado da frente eu acho que eu não vou conseguir colocar os três. Vai ficar atrapalhando aqui. Enfim. Esse toquinho aqui, ó. Vai atrapalhar. Eita, Gerald. Você tá aqui. Eu não quero falar com você ainda, não. É... Tá. Vamos falar com a Ter ali também. Eu acho que ela tá ali dentro. Eu quero ver o que ela vai me dar que eu já vou colocar aqui. Isso daqui. Vamos... Vamos contribuir aqui. Os tomates também contribuem. Depois eu vou ter mais tomate. Ah, eu quero guardar talvez... Ah, eu tenho tomate cru aqui, né? Mas eu ia falar que eu queria guardar tomate cru, né? Pra... Os feijões dá aí também. Também que eu já tenho muito guardado. Ó, pessoal. Tudo aqui, velho. Eu não peguei aspinha pra dar pra ele. Ai, volta aqui, moça. Meus braços estão tão cansados. Eu tenho feito suco de frutas o dia todo. Mas isso me faz pensar. O que mais poderíamos fazer se tivéssemos braços mais fortes? Tenho uma ideia de como fazer isso. Mas gostaria de sua ajuda para conseguir alguns materiais. Tomate. Nossa, eu tenho tomate. Perfeito. Pedra, madeira. Puts, eu gastei minhas pedras, cara. A madeira acho que eu tenho guardado. Mas as pedras... Eu tava com tudo que eu tinha mesmo. Podemos conversar sobre isso mais tarde. Acho que as pedras eu tava com tudo que eu tinha. Mano está sempre querendo mandar em mim. Como se ela soubesse alguma coisa sobre cozinhar. Eu vi você passar a montanha... Tá, eu... Eu vou fazer já o negócio dele. Só deixa eu conversar com as pessoas aqui. Freire me ensinou a pescar quando éramos crianças. Eu podia passar horas na água naquela época. O Freire, eu não cozinho muito bem. Então minha avó fez uma marmita pra mim quando eu saio... Faz uma marmita pra mim quando eu saio para pescar. O Juque... Minhas mães são as melhores. Só não posso deixar oca perto da minha costura. Ela não presta atenção nos detalhes. Todos no clã são bons em algo. Eu queria ser bom em algo também. Calma, menina. Você vai ser bom em alguma coisa. Eu acho que... Como teve aquela treta lá com o Gerald... Eu acho que vai ter alguma continuação aí... Dessa parte dela, sabe? Dela encontrar o propósito dela... Assim, alguma coisa pra fazer. Será que dá pra correr hoje ainda, galera? Vamos ver aqui, então. Vamos lá. Acho que é pra fazer uma corrida. Sei lá. Caraca. Ai, meu javalezinho. Acho que esse é o local perfeito para a corrida. Vocês podem descer lá e eu vou orientar sobre o que fazer. Orientar? Por que não vem com a gente? Quero dar chances de vitória aos outros. Está com medo de perder? Isso é ridículo. Tá, então vai correr os outros. Eu não vou correr. Eu, meu javali... Cada um está com um bicho. Cada um está com um bicho certinho. Ai, meu Deus. Bati. Eu perco muita velocidade quando eu bato. Tem que usar aqui, ó. Nas partes reta. Aos pouquinho. Exausto. Não consigo usar. Não pode bater, cara. A penalidade por bater é muito grande. A penalidade por bater é muito grande. Vamos se manter. Ah, cara. Vamos se manter aqui em primeiro. Ui, 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 ui. Não. Ah, bem no finalzinho, galera. Nossa, ficou exausto muito tempo. Não pode usar tudo a energia. Não ferra. Ah, não. É porque eu estou andando no lugar errado ali, ó. Não pode andar muito na areia. Vai, 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 vai. Não pode andar muito na outra terra lá. Se não dá ruim. Ó. Mas eu estou exausta mesmo. Corre, corre, corre. Ah, droga, galera. Vamos bem. Tipo assim, estávamos bem, né? Aí deu zica. Eu andei no lugar errado. Mas, ok. Agora a gente já sabe. Para as próximas vezes vai ficar mais legal. Ótima corrida. Mas na próxima vez é preciso um pouco mais de espaço nas curvas. O meu problema nem foi as curvas, meu velho. Foi andar no lugar errado. Tipo, o meu javali estava andando na estradinha, mas não está. Ele não estava. Tinha que ser mais para cima, assim. É como se ele estivesse andando nessa parte aqui, ó. Que ele fica lerdo. E por que deveríamos te dar ouvidos para evoluir nas corridas? Não, não se preocupe. Na próxima que você correr, eu vou ganhar de você. Então dispute comigo. Ótimo. Só não vá chorar quando perder. Não se preocupe com isso. Olha a treta, galera. Ah, ele ganhou dela. Acho que o moral vai ser ganhar a dele, hein? Fácil demais. Você precisa ao menos tentar acompanhar. A moral vai ser ganhar a dele depois. Ah, agora ela ganhou, ó. Ela correu de novo e ganhou a dele. Achei que eu que ia ter que ganhar a dele. Olha os bichinhos deitadinhos, que fofinho. Gerald, eu consegui um bom espaço nas curvas. Pouco me importa. Não fique assim. É só uma corrida. Ele precisa treinar um pouco mais. Acho que seria legal correr mais vezes. A gente poderia convidar o Rizzi e os outros. E até o Gerald, quando ele se acalmar. Que tal o Jizu e eu organizarmos umas competições entre amigos em sábados alternados? Aí na próxima eu ganho, galera. Tem que treinar, tem que treinar. Não conhecia a pista, não vale. Conquista da pirâmide. Uma nova conquista está pronta para ser esculpida. Aí, massa. Temos que ir lá na selva amanhã, então. É, tranquilo. E eu tenho que catar pedra agora para desenvolver a Derek, ó. Tem que catar pedra, galera. É, beleza. Valeu, gente. Muito obrigada. Olha o Garrick aqui. Eu não estou com item para dar de presente para ele. Mas tudo bem. Depois a gente... No outro dia. Porque a gente só pode dar dois presentes por semana mesmo, não é mesmo? Não é mesmo, não é mesmo? Cara, será que eu consigo colocar uns vasinhos de planta nesse pedaço aqui? Acho que sim. Deixa eu confirmar aqui quantas pedras me sobrou. É, sobrou uma pedra realmente. Eu vou ter que catar mais pedra. E eu vou catar mais pedra. Limpando aqui a nossa... Mano, para de dançar, mano. What the fuck? Limpando. Eu vou começar a limpar essa parte de baixo aqui também. Que na próxima estação, a gente vai plantar as coisas aqui para liberar aquela outra área lá de cima. Só para os animais, né? Não deveria estar cortando madeira. Pega essa pedra. Nossa, essa pedrona aqui. Eu não consigo cortar ela. Essa pedrona gigante aqui. Eu não consigo pegar. Porque eu não tenho uma ferramenta adequada. É, galera. A Ter já foi dormir. Então, não vai dar para completar a missão dela ali hoje. Vamos ter que esperar até o dia da manhã. Eu tive que comer mais um pouquinho. Para poder terminar de coletar os materiais. E vou, né? Terminar de gastar essa energia. Então, ó. Eu pensei em colocar os baús aqui, ó. Nesse ladinho aqui. Que a gente já vai passando e pegando os itens. Aí depois, não sei o que vocês acham desses sugestões aí. Eu até acho que eu peguei umas pedrinhas a mais. E também vou pegar mais agora. E eu quero fazer mais uns caminhos. Que eu vou colocar aqui assim, ó. Deixar aqui na frente da casa mais direitinho. E é isso. A gente vai começando a ajeitar nossas coisinhas aos pouquinhos. Então, eu vou terminar de gastar energia aqui, minha gente. E aí, vou dormir. Para no próximo dia a gente completar aqui as missões. Eita, pessoal. Então, eu já estou aqui no outro dia. E lembra que a Oca falou de organizar corridas aos sábados? Então, o dia seguinte, na verdade, é um sábado. Já está disponível aqui a corrida para a gente fazer de novo. Então, bora fazer. Vamos tentar ganhar agora. Vamos ver se vai dar certo. É um ótimo dia para correr. O que você gostaria de fazer? Primeira pontuação e prêmios. Grande urso, prêmio de hoje. Panqueca de atum. Pão de trigo. E que selvagem que não amo. Pô. Ficar em terceiro aqui é triste, né? É... Todas as corridas. Olha, ele tem vários tipos de corridas. Essa é a grande urso. Vale central. Todas elas é o mesmo prêmio? Grande urso. Não disputou essa corrida. Eu queria correr a mesma. Acho que não vai dar para correr a mesma, não, hein? Porque eu já conhecia a pista, né? Treinar. Dá para treinar e começar a corrida. Vamos treinar. Será que eu consigo treinar e depois correr no mesmo dia? Espero que sim. Vamos ver. Vou só treinar. Vou só treinar. Olha lá. Mas eu estou treinando o quê? Qual que é esse mapa? Ó, viu como ele fica meio lento quando pega na graminha? Só que não está... Não está bem preciso aqui o... O negócio de identificação, assim, né? Ó, eu fico... Aqui está dando certo. Aquela hora parecia que estava dando errado. Ah, eu bati no toco. Não pode bater no toco, galera. E aí a gente pode correr. Ó, vai correr aqui. O desvia dos cogumelos. Às vezes o negócio nem vale tanto a pena ficar correndo muito, né? Mas pegar uma reta, alguma coisa assim, ó. Tipo aqui. Um lugar, assim, mais reto para correr e tal. O... Onde tem muita curva, assim, acho que não vale a pena. Ó, aqui vale a pena, ó. Ai... Ai, não, 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 não. Nossa, ele não vai só para cima. Ele sempre fica um pouquinho para frente. Aí fica muito lerdo, meu Deus. Nossa, essas pedrinhas no meio aqui é para acabar com a gente, né? Eu falei, ele não para. Ele fica correndo por padrão. Eu estou... Ó, tirei as mãos do teclado. E ele fica correndo, entendeu? Eu não consigo frear. É só para frente. Só para frente. Beleza. É um pouquinho trick isso aqui, né? Tem que tomar cuidado. Vamos correr logo e seja o que tiver que ser, né? Começar a corrida. Vamos lá. Se tiver que ser, foi. É isso aí. E agora tem uma má galera aqui correndo. Caraca, vai... Vai dar zica aqui. A galera se batendo. Aí o Gerald em primeiro, para variar. Aí, bateu. Vai, vai, vai. Não bate no toco. Não bate no toco. Aí, fiquei lenta. Fiquei lenta. Vai, vai, vai. Não deixa o... Não deixa o Gary passar. Aí, desvia. A galera batendo ali atrás. Ótimo. Ai, fiquei lenta. Fiquei lenta. Não, Gerald. Sai. Sai, 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 sai. Ah, droga. Ele não pode entrar nesse matinho aqui, ó. Se entrar nesse matinho, ferrou. Ah, bati na pedra também. Nossa, é muito ruim essas pedras. Tá todo mundo batendo. Nossa, gente. Nossa, foi por pouco, cara. Nossa, mais um tiquinho não tinha ganhado. Que saca. Aquela grama lá atrapalhou no mesmo lugar do treinamento. Ah, que ódio, velho. Terceiro lugar em Grande Urso. Abre o diário para saber mais. Você quase ganhou. Quem sabe na próxima você não ganha. Ah, que triste, mano. Agora é a próxima corrida. Eu posso repetir? Você disputa essa corrida e ficou em terceiro. Seu melhor tempo foi de 64 mil segundos, tá? Eu acho que tem todas essas corridas talvez por ano, entendeu? Eu só posso correr em cada uma uma vez por ano. Então talvez seja bom treinar mais antes da próxima vez mesmo. É, enfim. Fazer o quê? Foi por pouco, gente. Mas aí na próxima a gente tenta melhorar. A gente treina e tenta ir bem. Cadê a Ter? Tá ali na casinha principal. Olha como a minha casa já ficou destacada. Porque eu coloquei o... Os negocinho na volta, né? Muito bom. Vamos aqui na casinha principal. Eu não vou... Não vou contribuir mais nada por enquanto. Eu quero ver se suco vale mais e tal. Um ramo de ervas deixa qualquer refeição mais bonita. Eu trouxe as pedras dela, né? Por favor. Diz que eu trouxe. Trouxe. Aí. Precisa de três dias. Caraca, moleque. Obrigada. Vou começar a trabalhar nisso imediatamente. O que mais será que podemos fazer? Isso vai ser divertido. Ideia. Experimenter começou a trabalhar na ideia. Beleza. Negociar pote de couro. Caraca, é mil. Pote resistente que usa pedras queixas para aquecer líquidos. Aquecer líquidos. Para fazer chá, então. Ah, eu não sei se eu vou pagar por isso agora, galera. Será que vale a pena comprar esse pote de chá? Vou deixar para o próximo episódio. Que aí eu vejo se eu consigo contribuir mais alguma coisa assim ou não. Ah, olha só. Eu ganhei a recompensa aqui do terceiro lugar da corrida. Isso. Ganhei uma quinoa selvagem. Uau. Grande prêmio. Ah, eu tenho que ir lá na selva. Lembrei agora também. Lá na pirâmide. Para ver o que a gente já liberou. Espero que seja um item bom, hein? Aí, coxinha. Divina. Vamos lá. Tô mexicando feras. Tô mexicando animal, montou animal e acariciou animal. Participou da corrida. Beleza. O que eu ganhei agora? Mais uma pedrinha decorada. Ó, que fofinha. Que é uma patinha de bichinho. É pulseira de toque suave. Vamos ver aqui. Acessório. Acho que pode ser aqui. Mais cinco amizade animal. Imbuída de um poder que dá mais amizade ao sintonizar um animal. Ô, louco. Agora a gente vai acelerar e ter os negócios aqui de amizade. Da hora demais. O que é esse negócio negativo aqui? Ah, porque eu desmaiei no dia anterior lá que eu tava coletando materiais. Beleza. E, pessoal, eu quero aproveitar que a gente tem um tempinho ainda e ver, levar mais um presente pros pretendentes. Então eu quero levar um presente pro Tuque e pro Juque. Seriam os três que eu tô mais interessada. O Garrick, o Tuque ou o Juque. Digam aí o que vocês acham, qual que vocês acham mais legal, qual que vocês preferem. Lembrando que eu já liberei a savana aqui em vídeos anteriores, tá? Então, se por acaso você não viu, tá o link na playlist. Isso aqui é só uma pedra. Vamos ver onde está o Tuque, galera. Ele está lá do outro lado, perto dos mamutes. Ó, galera, achei pena aqui também, hein? Olha só, nesse lugar aqui. Atenção, temos pena. Os avestros devem dar pena também. Olha, amêndoa selvagem. Legal, a amêndoa eu não tinha visto ainda, não. Bacana, tem que ficar atenta nas árvores, porque às vezes eu vou passando e nem vejo direito. Mas o pessoal já tá aqui na fogueirinha. Isso aqui é algum item que eu vou pegar? Olha, ossos. Nossa, eu tô cheia já, véi. Eu peguei vários itenzinhos, ó, enquanto eu tava vindo pra cá. Mas vamos dar os presentes aqui? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar algum presente, tudo que eu tenho, que aí eu esvazio o inventário. Olha, eu vou roubar ovo aqui. Vamos conversar aqui com a Zeda. Até mesmo eu não consegui ficar sem dançar sob um ritmo contagiante. A vala, quando algo se quebra, eu conserto. Tá. Vamos ver aqui os presentes. Eu já tinha dado alguma coisa pra vala. Então eu não quero dar repetido, né? Então eu já dei lavanda e cardo. E putuque eu dei salsinha. Então eu vou dar, é da florzinha branca. Porque eu acho que é uma florzinha básica que de repente alguém gosta, né? Então eu vou me presentear aqui. Obrigada. Ela só agradeceu, então eu acho que não é nada demais, né? É neutro também. Vamos ver ele. Depois a gente vai tentando as outras flores, né? Aí, este é um ótimo presente. Talvez o melhor de todos. Caraca, ele gosta. Nossa, mãe. Olha lá, falei uma florzinha básica, véi. Alguém vai gostar. Você explora bastante, hein? Eu também. Aí, galera. Gostei, gostei. Beleza. Aqui, você também vou dar. Já eliminamos as possibilidades. Obrigada. Eu acho. Acho que ela não gosta muito. É neutro, tá? Depois a gente vai testando as outras coisas. Ah, falando isso eu nem vi se era aniversário. Ah, hoje que é aniversário. Aqui, ó. Do... Esqueci o nome dele. Mas aí a gente vai levar presente pra ele. Vamos levar alguma coisinha. Ó, aí eu uso vazio inventário e eu consigo pegar. Isso aqui não dá pra pegar. Vou pegar as florzinhas aqui e tudo mais. Fechou, minha gente. Muito obrigada aí pela recepção de vocês. Até a próxima. Fui. Eu esqueci, galera, que eu queria guardar uma das florzinhas branca pro Ju, que eu acho. Que eu não tinha dado pra ele. Agora eu não sei, mano. Vou dar qualquer coisa que uma outra flor pra ele. Um tomate. Sei lá, que eu tenho bastante. Ai, ai. Não tem nada pra coletar por aqui. Cadê o carinha que tá de aniversário? Vou dar um tomate. Eu vou dar um tomate pra cada um, que eu tenho bastante tomate. O grub. É o grub que tá de aniversário. Tá lá no cantinho. O cara das carnes, não é? O caçador? Ele tá aqui nessa casa aqui. Aí, você... Você aí que tá de aniversário, mano. Não há nada melhor do que estar lá fora com a lança em mãos. Vou dar um tomate pra você. E é isso. Você lembrou do meu aniversário? Agradeço. Quantas florzinhas eu tô com esse cara? Não sei. Ah, esse... Tá, ele vende as carniossos também e tudo mais. Até a próxima. Até a próxima. Grobe. Tomate neutro. Mas eu tô com duas florzinhas com ele já. Beleza. Mas ele não é relacionável também. Então, tanto faz. Não vai ter ceninha nem nada. Mas, como aqui no jogo tem a questão das ideias, pode ser que, né? Subir amizade com alguém, debere ideias. Alguma ideia que tá relacionada com aquele personagem. Algo que ele vai nos liberar, né? Então, é importante. Eu acho também ele te subir na amizade com todo mundo. E o Juque. Cadê o Juque, mano? Tá lá na casinha principal. Geralmente, o pessoal tá tudo nesse horário, assim. Depois das oito. Tá na cabaninha principal, né? Vamos aqui, então. Gerald. Juque. Tá aqui. Dá um tomatinho pra você. Eu gostei muito. Oh! Será que ele gostou? Criatividade é como um copo. É preciso mantê-la cheia de novas visões e sons. Será que ele gostou mesmo? Ou ele falou por falar? Neutro, é. Ele falou por falar. Mas, enfim. Tô com duas florzinhas com o Juque. Então, já deve liberar a cena no próximo dia. Os próximos dias aí. Beleza. Ah, deixa eu conversar com a galera, já que eu já tô aqui, né? Conheci muitas pessoas interessantes nas minhas viagens, mas algo me atraiu a Ada. Ah, volta aqui. Bom. Minha mãe ama o trabalho dela, mas me preocupa que ela não esteja descansando o suficiente. O Gary, que eu gosto de ficar sozinho, mas é sempre bom quando você me cumprimenta. Legal. Então, tá. É engraçado dizer que ter lobos por perto deixa a aldeia mais segura, mas eles deixam. Ah, mas essa é a ideia de ter bichos por perto, não? Você domestica eles pra eles fazerem coisa pra vocês. Né? É que tá. Pra ele, talvez, ah, na idade da pedra, entre aspas, ainda não sabe disso, né? Nock faz uma sopa deliciosa, mas começou a arruiná-la colocando cogumelos. Mas beleza, galera. Eu vou terminar, então, de gastar minha energia coletando ali mais uns materiais, limpando a nossa fazenda. E é isso. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Roots of Fashion. E não se esqueça de deixar o feedback. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti